O chefe é uma coisa que está mentirada, não estou entendendo bem Na cadeia de São Paulo quase que não tem lá ninguém O Tomás não tá lá, o Filomeno não tá lá Chefe ninguém tá lá Lembra se ninguém tá lá, o que se passa afinal? Se esse país não prende ninguém, pra que o tribunal? Pra que se acusar e mais se acusar de crime? Será que pra prender se estão a escolher o nome? É que me resta saber também, eu, meu chefe Eu vou ter que prender alguém mesmo pro blefe Como é que são mais rivas e eu é que fomos presos? Assim não é pela quem é anjo, quem é demônio? Calma, diala, não vamos por vias ilegais Alguns desses estão em prisões domiciliados Outros vão retomar o caso, ainda só pausou Também o Manzé no final disse ele é quem autorizou Mas quem diria que algum dia os Dempela iriam se fatigar? Mas hoje em dia os Dempela estão nas Europas a gastar Mesmo os tais juízes são em suspenso por causa do filho Tangamba tá aí solto, parece nunca teve esfrilho Desde que o gajo desviou a logística do exército Não acabou de asfaltar o palanca, tá aí solto E quando casou o gajo é que levou o nome da esposa Chefe, parece que na PGR tambora se dividiram as coisas As duas restas, o resto que se resgatou Parece que alguém desviou Mais coisa que roubaram já se resgatou, roubaram mais Se for verdade vou perturbar a paz De muitos camaradas armados em vivo Tô a pensar seriamente em voltar no ativo Chefe, volta mesmo, isso seria muito bom E se voltares manriba triplica no rigor Vamos prender todo mundo até quem prende Tem nosso colega competente que não aprende Mas quem diria que algum dia os Dempela iriam se fatigar? Mas hoje em dia os Dempela estão nas Europas a gastar Se ninguém tá preso são esses que vão se matar Chefe, esses querem nova oportunidade mas é pra roubar Quem fatiga é fatigado e pra mim se afoda Chefe até o Vavá não tá preso, alegou Corona Mas Vavá é quem é seu Vavá? Váter Felipe Ah, mas Corona de quem se os outros presos estão lá? Só virou doente mesmo depois de roubar E nas cadeias não tem la biossegurança Ai, 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 esses gajos a la chisa